Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera Se você não tá recebendo todas as notificações, desativa o sininho e ativa de novo, beleza? Porque isso é muito importante mesmo E manda os seus amigos fazerem isso, galera, sério Só depende de vocês, meus amores Então, meu, deixem o seu like aí, porque se você deixar o like, você vai receber o seu nome aqui Igual esses maninhos aqui Então, vamos lá pro primeiro aqui de hoje Colocar aqui, beleza O primeiro aqui é o Gabriel Lima Um salve pra você, meu querido Tamo junto, eu tô ligado que você, todos os vídeos, deixa o like, se inscreve É isso no canal aí, mano, sempre comenta Então, mano, um salve pra você Tamo junto, meu querido É nóis, velho, muito obrigado do fundo do meu coração, velho Tamo together, meu amigo Então, o próximo aqui é o... Vamos ver aqui É o... O Poké Extreme, hein Poké... É assim que escreve? Deixa eu dar uma olhadinha certinho É Poké... Poké Extreme É nóis, Poké Extreme Tamo junto também, velho É nóis, tamo juntão, velho É nóis Aqui é o próximo, é o Rafa Boss Muito obrigado também, Rafa Boss Tamo junto, meu queridão, velho Então, galerinha, se quiser aparecer, deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante Demorou, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido Tamo junto Nossa, essa armadura nova Ela é muito poderosa Ela é muito poderosa mesmo Sei lá, eu... Sei lá, parece que eu posso tomar qualquer tipo de ataque Que nada vai me atingir Sei lá Kurama, você foi muito inteligente Mas muito inteligente mesmo Muito obrigado, Kurama Sem você a gente nunca ia conseguir pensar nisso Você foi um verdadeiro gênio Um verdadeiro sei lá Você foi muito inteligente, sério De nada, Saluto E o que eu puder ajudar Eu vou ajudar você E seu avô e todo mundo, tá bom? Muita gente pode achar que eu sou apenas uma besta de caudas Mas não Eu sou seu amigo E quero o bem da vila Então, qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Você pode me pedir ajuda Meu grande amigo Muito obrigado Muito obrigado E meu... sei lá O meu avô ficou da parede do Suzano E eu fiquei meio que da cor da Kurama Isso vai ser muito bom Só que... tipo assim A gente ficou mais forte e tudo mais Será que se a gente treinar mais um pouco A gente consegue, sei lá Formar, digamos que o... Uma espada nova Sei lá, né? Porque isso daqui tá muito poderoso E o que mais legal que eu achei É porque tem algumas estrelinhas na armadura Que simbolizam o nosso olho universal Então realmente deu certo o que a gente queria Ai, ai Mas agora Eu preciso fazer a minha abundância Eu preciso começar a pegar as coisas aqui debaixo De aqui de cima da minha casa E levar pra lá Bom Eu vou levar a minha cama, né? Porque é mais que óbvio, né? Eu acho que eu vou levar só esse meu quarto mesmo Que é o meu quarto desde quando eu era menino, digamos, né? E já que o meu pai tá de volta e tudo mais Eu vou deixar o quarto dele Onde eu tava dormindo Normal, sabe? Vou deixar as coisas aqui Tudo mais Só que aqui na sala Eu acho que eu também não vou levar nada aqui da sala Ahn... Ai, meu Deus Oi, papai Você não é meu filho? Tudo bem? Noja Que armadura legal essa sua, viu? Ai, meu Deus Que armadura? Não adianta disfarçar Eu vi tudo Tudo mesmo Eu sei que tipo de armadura é essa Parabéns Você é uma das pessoas mais fortes desse mundo Só que eu não tô aqui pra falar dessa armadura Não O que você quer falar, então? Bom Eu acho que você já sabe Sobre o novo inimigo que tá aproximando, né? E que o seu próprio pai Tá aceitando o Momoshi Que na sua equipe Pra derrotar esse cara, né? Ahn... Bom Eu queria saber se Eu também posso ajudar Porque Eu não quero Ter que enfrentar ele sozinho Porque eu sei Que ele vai atrás dos pontos mais fortes De tirar a cara desse universo E eu não quero estar sozinho nessa hora Isso é sério Que Você é uma versão malia do meu filho Você fez maldades com o meu filho Fez o meu filho até ser preso E agora você tá me pedindo ajuda Você tá me pedindo pra mim te colocar Não, não, não Eu só posso tá ficando louco Eu não posso tá ouvindo uma coisa dessa Não, 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 não Por favor Por favor mesmo Sério Por favor Você fez maldades comigo Eu não posso te aceitar na equipe Por favor Por favor Por favor Sério Eu tô te pedindo por favor Não Não Vou aceitar Não quero Não Não posso Deixa eu te falar Que eu posso tirar a mí Daquele genjuto Como assim Bom Por que que você acha que a sua namoradinha Ou quase esposa Nunca vem pra cá Por que que você Sabe aquela vez que você viu ela com outro cara Ela acha que aquele outro cara é você Você acha que eu não ia ter uma carta na manga Ela tá lá com aquele outro cara Enquanto ela acha que é você E você tá aqui se preocupando com ela ainda Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Como você pode fazer uma coisa dessa E aí Você vai deixar eu ajudar Ou não Tira a mí daquele genjuto Agora Agora Só se você deixar eu ajudar Senão ela vai acabar casando com ele Achando que é você E aí O que que você me diz Saruto E aí Você vai deixar eu ajudar Ou a sua namoradinha Vai ficar sempre com aquele outro cara Vai até casar com aquele outro cara Enquanto você tá aqui lutando contra ele Contra o cara mais forte desse universo Isso tudo foi uma jogadinha sua né Foi uma jogadinha suja Sai É claro que foi Vou deixar a minha integridade Ai ai E aí Vai deixar eu ajudar Ou não Não Sai da minha casa Sai da minha casa Eu vou dar um jeito de fazer a missa A minha seguir junto Por conta própria Eu vou voltar Eu vou voltar Saruto Eu vou voltar E quando eu voltar A sua namorada Nunca mais será sua Se você não deixar eu te ajudar E derrotar esse cara A sua namorada Vai namorar com aquele cara pra sempre Porque nem mesmo O Karuto consegue tirar Daquele genjutsu Nem mesmo você Com esse seu olho universal Você tem um dia Pra pensar Que droga Que droga Que droga Que droga Ele pensou nisso Toda hora Ele pensou nisso Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Mas eu não posso Eu não posso Deixa isso me abalar agora Eu não posso Porque eu tenho que encontrar Com o meu avô daqui a pouco Porque a gente vai precisar Encontrar os dois novos objetos Pra aí sim Conseguir aquele poder Aquele poder Que a gente tanto quer Então eu tenho que me encontrar Com o meu avô agora Pra gente ir logo Eu não posso pensar nisso agora Pensa que depois Que isso tudo acabar Você dar um jeito De trazer a mim de volta Depois que isso tudo passar Todas as coisas passarem Eu trago a mim de volta Eu só não posso Deixar o emocional Falar mais alto Do que eu agora Tá tudo bem Eu preciso encontrar O meu avô agora E depois Encontrar os itens Deixa eu ir logo Eu juro por tudo Caroto Reverso Eu sei que você Tá me ouvindo Que eu vou acabar Com você Tá me ouvindo Que você vai fazer A me voltar ao normal Eu te dou um dia Pra você fazer A me voltar ao normal Tá me ouvindo Se você não fizer Ela voltar ao normal Eu vou atrás de você E eu mesmo Vou te derrotar Não vai ser Esse novo inimigo não Vai ser eu Que vou te derrotar Você está me ameaçando Como que você me ouve Eu vou contigo Ouvi você Ai você está me ameaçando Então Como eu posso saber Essa é verdade Que você vai vir Me derrotar Como eu posso saber Que é verdade Quero que você saiba Que eu também tenho O olho universal E eu tenho Cinco Dos itens sagrados E agora Estou indo em busca Dos outros dois Se eu fosse você Eu tiraria A me desse genjutsu O que? Você tem cinco Já? Você tem um dia Para tirar a me Desse genjutsu Está me ouvindo? Senão eu vou acabar Com você Eu mesmo Vou destruir você E vou destruir Aquele lugarzinho Que tem E se lamenta Dentro do corpo Do meu filho Ai sim Você nunca mais Vai ter o seu poder Totalmente de volta Você não devia Ter feito isso Quero que você saiba Que eu tenho Muito mais poder Que o seu filho Agora Cuidado 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 Você